Música Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o peabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Sofrer também nas provas bimestrais, junto a você Serei sempre seu, convidente, fiel Se seu pranto molhar, meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar a briga, se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios A vida se abrirá, num feroz carrossel E você vai rasgar, meu papel O que está escrito em mim, comigo ficará guardado, se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente, o que há de se fazer Só peço a você, um favor Se puder, não me esqueça, num canto qualquer Só peço a você, um favor Se puder, não me esqueça, num canto qualquer É isso aí pessoal, é a Rádio Montiquemel Estamos ao vivo Muito obrigado pra você que está seguindo Que está seguindo as páginas, né pessoal É a Rádio Montiquemel Um abraço Eu volto pessoal, eu volto Tchau gente